Vídeo de hoje no Rods Online, eu, a Mari e a Clarinha, vamos falar sobre os 25 anos de Kiss Unplugged. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir pra você se inscrever e pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto. E no vídeo de hoje, eu, a Clarinha e a Mari, vamos falar sobre o Kiss MTV Unplugged. Porém, antes disso, preciso apresentar a Mari pra vocês, que a Clarinha vocês já conhecem. A Mari que é cantora de metal e foi vocalista, letrista e compositora das bandas Melira e Chronicode e também teve uma banda cover do Black Sabbath, a Live Evil. Dito isso, vamos falar sobre Kiss MTV Unplugged, vamos falar sobre os 25 anos do lançamento do álbum que foi gravado no dia 9 de agosto de 1995, no Sony Studios em Nova York e foi lançado no dia 12 de março de 1996. Eu gostaria de lembrar vocês que nós estamos também no Spotify, então você que gosta de ouvir um podcast, como é que é, Clarinha? A galera que gosta de... enquanto está dirigindo, né? De ir lavar louça, pegar ônibus, comprar pão, ouvindo podcast. Exatamente. Aí você pode ouvir os nossos bate-papos. Inclusive, esse vídeo aqui já está em formato de podcast no Spotify. Entra lá, bota lá, Rods Online Podcast, que já está lá esse episódio aqui. E hoje nós vamos falar sobre esse álbum aqui, MTV Unplugged, que na minha opinião foi o que... Foi o start para a turnê de reunião. Você concorda com isso, Clarinha? Com certeza, né? Isso aí originou da convenção do Kiss, né? Eles começaram... Exatamente. Começaram a fazer os shows acústicos. E é um verdadeiro presente para os fãs, porque ao invés deles fazerem aquela setlist na lugar comum de sempre, eles pegaram aquelas músicas obscuras que os fãs queriam e pediam, e montaram em cima disso a setlist, né? Mari, você que já ouviu o MTV Unplugged até cansar, eu quero saber de você quais são as suas considerações em relação ao Kiss, MTV Unplugged. Cara, esse álbum, ele foi marcante para mim, e eu escutava ele direto. Tinha a primeira chance de ser desenho pirata, depois comprei o meu oficial, e também tinha um VHS, e aí depois conseguia comprar fita original também, eu escutava isso toda hora. Eu lembro da minha mãe, caraca, esse vídeo de novo, esse show de novo, não aguento mais. Já conheço todas as músicas. E eu lembro que eu achei muito maneiro, porque trouxeram os ex-integrantes de volta, e também porque tinha uma faixa de um álbum dos Rolling Stones, que foi muito comentado, né? Eu sou muito fã de Rolling Stones, então achei o máximo também. Inclusive, eu eis que que canta, né? Ô Mari, eu vivenciei uma experiência parecida com a sua. A minha mãe falava toda hora, pô, de novo assistindo esse show aí, e também tive a minha cópia pirata, né? Aliás, eu nunca tive o original em VHS. Sempre tive piratão, só o CD que era o original. Na época do MTV Unplugged, o Kiss tinha na sua formação, além do Gene Simmons e do Paul Stanley, o Eric Singer na bateria e o Bruce Kulick na guitarra, e contou com a participação dos dois membros originais, Peter Criss e Ace Frehley. E os seis tocaram juntos nas faixas Nothing To Lose e Rock and Roll All Night, e o Ace e o Peter, junto com o Paul Stanley e com o Gene, tocaram as faixas Bat e Two Thousand Men. Clarinha, o que você tem a me dizer aí de Kiss Unplugged? Gosta? Gosto, gosto sim. E esse disco trouxe pra mim o conhecimento de faixas que não chamavam tanta atenção, né? Tipo, a Sure No Something é uma faixa que eu passei a prestar atenção depois de ouvir o acústico, depois de ver aquela música de espida, né? Que aí você percebe realmente a canção, quando ela tá em modo acústico, né? Os back vocals, todos esses detalhes. E é um verdadeiro presente pros fãs, né? Porque são músicas que não são comuns na setlist, e colocadas em arranjo especial e de maneira mais minimalista. E você lembrou muito bem, eles acabaram escolhendo um set que, assim, de cara, a gente pode até achar estranho, porque tem outras faixas até que a gente já imaginaria uma roupagem acústica, né? A Forever, por exemplo, que eles deixaram de fora. Tem coisas do Crazy Night, por exemplo, o Reason to Leave, que eu acho que ficaria bem e eles deixaram de fora, né? Então você levantou muito bem essa bola aí, que o setlist acabou sendo um setlist meio diferente, né? Aliás, eu não sei se vocês lembram, cara, teve uma saia justa foda nesse unplugged, que quando o Paul Stanley chama de volta o Eric Singer e o Bruce Kulick, a galera fica... Assim, não é que dá uma vaiada, mas a galera fica... Ah, porra, a gente quer ver a promoção original aí. Não sei se vocês lembram disso. E aí fica mó saia justa, assim, né, cara? Aí o Ace fala assim, é... Que isso, galera? Vamos lá, os caras são parte da família também. Tipo, porra, não precisa vaiar os caras, não. E aí, come on, man. These guys are part of the family, too. Mudou bem. Eu acho que eu nem percebi isso, porque parece que tá rolando um clima tão maneiro ali e passou despercebido, sabe? É, mas rola. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Vocês já assistiram aquela versão sem cortes em que eles tocam... Eles tocam várias vezes a mesma música, que a corda do violão do Paul Stanley arrebenta? Já assistiram essa versão? Não, eu assisti algumas músicas que ficaram de fora, que são fodas. Mas não vi essas partes entre atos, não. Essa versão, ela... Na verdade, essas músicas que ficaram de fora, você curtiu essas versões, Clarinha? Pô, cara, curti demais. A God of Thunder, versão country, eu acho imperdível, assim, imperdível. E tem também uma versão de Harlock Woman, que originalmente é cantada pelo Peter, né? Só que é uma música do Paul Stanley. E ficou de fora também, pra mim, inexplicávelmente, porque eu achei que a versão ficou foda. Não sei por que eles deixaram de fora. E tem essa versão aí que eu falei pra você. Não te ouvi, Clarinha. Talvez por tempo dos CDs. Eu acho que não caberia tudo. É, cara. Porra, não sei. Eu não sei o que aconteceu ali, cara. Mas eu sei que a versão ficou demais. E eles deixaram de fora. E aí, nessa versão estendida aí, que eu falei pra vocês, tem também... além dessas faixas todas aí, eles tocam várias vezes aí a... Algumas faixas, né? Eles repetem a Dominal. O Dini errou umas quatro, cinco vezes, até sair aquela versão que a gente assistiu ali no acústico. Mas já que vocês não assistiram, eu vou providenciar aí. Algum abrubado tá usando uma furadeira aqui. Peraí. Mas não deu pra ouvir, cara. Bom, a ideia do acústico veio das convenções do Kiss, né? Tava tendo as convenções de fãs. E aí, o Kiss decidiu fazer uma convenção, eles mesmos organizando. E viajar pra várias cidades, com aquela parafernária toda, né? Resgataram as fantasias, as coisas todas, pra fazer um evento pros fãs do Kiss. E aí, eles criaram um show acústico pra apresentar nessas convenções. Uma coisa mais intimista, né? Mais minimalista, né? Pro público ficar mais perto. E aí, eles começaram a ter solicitações, assim, de fãs, de músicas que eles não costumavam tocar. Aí, começaram a tirar essas músicas que o pessoal queria ver, adorava. e foram montar nessa setlist aí, que depois virou o acústico, né? Teve uma dupla de produtores da MTV que foi assistir e convidou eles pra fazer o acústico da MTV. E o Peter, ele entrou de uma maneira meio inusitada. Ele tava... Ele levou a filha adolescente dele pra convenção do Kiss pra mostrar. Porque ele disse que a filha nasceu, não viu nada daquilo. Ele falou, pô, vou levar minha filha lá pra ele ver, né? Pra lá ver de onde eu vim, né? Como é que era a minha banda. E aí, no dia que ele foi, o Eric Singer deu essa sugestão da banda convidá-lo pra fazer uma música. E aí, ele cantou Hard Luck Woman, não tinha um ensaiado. Falaram que foi assim, meio, ele não lembrou da letra direito, mas que foi uma coisa, assim, legal. Foi uma coisa que reconectou. E aí, veio essa ideia de chamar... E aí, tiveram a ideia de chamar o Ace também. Tinha tido vários acontecimentos assim, de loucura do Peter e do Ace, né? A gente sabe que eles são... Sobretudo o Ace, é um cara, assim, que gosta do perigo, é um cara, assim, que gosta totalmente de atitude rock and roll. E aí, ele falou, cara, qualquer hora, esses caras vão bater as botas aí, vão fazer uma reunião logo, tá na hora. Então, surgiu essa ideia de convidar os caras aí pra esse acústico, né? Então, bacana que essa ideia do acústico surgiu a partir das convenções piratas do Kiss, que rolavam, né? Antes que isso se tornasse alguma coisa organizada pela própria banda. O Dini e o Paul ficaram sabendo disso, foram lá botar ordem, confiscaram aquela zona toda lá. Ô Mari, inclusive, só complementando o que você tá falando, nessas convenções que eram organizadas pelos fãs, tinham itens que pertenciam a eles, que tinham sido roubados, e eles foram lá, tem até o vídeo no YouTube, eles foram lá, embargaram a convenção, e aí, o que você falou, realmente, foi quando eles tiveram a sacada de criar as próprias convenções para poder ganhar o dinheiro, né? Porque eles nem gostam nem um pouco, né? É, rolou um choque de ordem, né? E aí você, o new útil ao agradável, né? Você tem a demanda dos fãs e você tem a possibilidade de lucrar em cima daquilo, por que não? Além disso, né? A gente sabe que, depois que eu li a biografia do Paul Stanley, até pude entender isso melhor. Primeiro, você fica um pouco decepcionado, porque você acha que tem um clima mais amigável entre os integrantes, né? É muita confusão, é ele ali puxando o carro o tempo inteiro, ele que tem uma visão mais romântica daquilo, né? Da banda e tudo mais. E eu lembro até que ele menciona, pô, que bacana, sabe? As pessoas querem se casar numa conversão do Kiss, elas trazem, vêm diferentes gerações, vêm pais e filhos, e isso é muito especial, por que não regularizar isso? Mas enfim, fugiu um pouco o tema. Não, não, não. Não tem problema. Você, já que você mencionou da biografia do Paul Stanley, você chegou a ler a do Peter também? Cara, eu não li, eu cheguei a comprar pra dar de presente, mas eu não sei se elas foram lançadas na mesma época, mas rolou uma... A do Peter saiu um pouquinho antes. Clarinha leu a do Peter? Chegou a ler, Clarinha? Não li, dizem que é hilária, mas que tem muita coisa imaginativa ali. Cara, olha só, eu já li todas, né, cara? Mas assim, a do Paul Stanley, ela saiu depois. E eu lembro, cara, que na época a gente tava assim numa... Aguardando assim ansiosamente a biografia do Paul Stanley, justamente porque seria uma resposta a tudo que já tinha sido falado, porque o Peter Criss, cara, ele desce o sarrafo sem pena no Paul Stanley, né, cara? E assim, é muito engraçado. E ele conta assim de uma forma muito engraçada, e eu, pelo menos, eu percebi que muitas coisas ali ele se vitimiza muito, né? Ele fica, ah, que os caras me sacaneavam, que eles faziam um monte de coisa pra me sacanear, sabe? Então ele se coloca um pouco como vítima. E o Paul Stanley, ele conta as mesmas histórias, numa... Dá uma visão totalmente diferente da coisa, né? E... E parece que foi uma resposta ao Peter, cara. Então... Caramba! É, e eu tive essa percepção que você teve também, Mari. Tipo, é o que, Clarinha? Desculpa, não te ouvi. Isso explica muito da biografia do Paul, porque a biografia do Paul, ele reclama muito do Peter. Ele não reclama muito do Paul. De todos, né? Não, ele que faz tudo, parece. Ele reclama de todos, mas do Peter eu achei um pouco mais. É. Mas é assim, eu achei, cara, eu achei ele bem... É óbvio, tem coisas que você percebe que ele tá, assim, puxando muita sardinha pro lado dele. Mas eu achei ele bem... Eu achei ele bem honesto em alguns relatos que ele deu, em relação à própria banda. E foi o que a Mari falou. Cara, a gente tem uma visão que, tipo, era ele que puxava o carro. E eu tenho... E eu acredito nisso, que se não fosse o Paul Stanley lá nos anos 80, ali na época do Asylum, que o Gene queria ser astro de Hollywood, se não fosse o Paul Stanley, cara, ou a banda ia acabar ou o Gene ia sair. Ele deve ter sido só o Gene. E ele chamou o Gene e falou, vem cá, senta aqui, vamos conversar, vamos resolver essa situação, porque do jeito que tá não pode continuar. Ou você sai, ou a gente vai tocar esse barco juntos. Nós somos parceiros, então, você tem que decidir o que você quer. E eu tive essa mesma percepção da Mari, cara. O Paul Stanley é o cara que puxa a banda. Até hoje, ele é o cara que puxa a banda. É, eu não sei o quanto corresponde à realidade. Parece ser a pessoa mais sensata, mais tranquila, que se ressente, de muita coisa que aconteceu não fluiu do jeito que ele imaginava, porque ele sempre colocou muita energia ali. E outra coisa que eu notei também, eu não cheguei a ler do Peter Prince, mas eu lembro que não tinha nenhuma foto oficial. Ele não deve ter direito de imagem, nada. Clarinha, fale para mim, então, quais são as suas faixas favoritas do Unplugged? Tem-se? Igual o professor Raimundo, tem-se? Cara, Two Thousand Man, eu adoro, com o Ace cantando. Essa letra é engraçadíssima, homenagem, né, aos Stones, que são uma grande influência do Kiss. Rock Bottom, eu gosto por causa da complexidade vocal, os saltos do grave para o agudo, uma música dificílima de cantar, do Dressed to Kill, que foi meu primeiro álbum do Kiss, perguntei um carinho especial, gostei muito do arranjo. A Sure Know Something, que eu acho que é uma música que o vocal ficou valorizado, o vocal do Eric Singer ficou valorizado, primeira vez que ele aparece cantando assim, mais em destaque, não nessa faixa específica, mas deixa eu ver, tem mais duas também. Plaster Caster, que foi uma música que eu descobri depois do acústico, a história dessa música é engraçada, né, porque Plaster Caster é a Cynthia Plaster Caster, que é aquela moça, aquela artista plástica, que ela imortaliza os pintos dos músicos, no gesso, né, aquela coisa do Jimmy Henry. Era uma group, né, era uma group famosa, né? Pois é, ela meio que fica esse status de group barra artista plástica, mas assim, na década de 60, ela imortalizava lá os pintos no gesso, e aí parece que o Plaster Caster foi uma tentativa do Jimmy para entrar para o clube, só que ela rejeitou, ela falou, não, não. Você não, você não. Ela escolhe quem ela vai convidar, enfim, mas eu acho engraçadíssima, porque a letra é engraçada, aí eu fui buscar e falei, ué, mas tem o Jimmy? Não, não tem o Jimmy. Então isso torna a música mais engraçada. O que será? Cara, olha só, já que você tocou nesse assunto aí de Jimmy e Plaster Caster, deixa eu contar uma historinha rapidinha aqui para vocês. No livro do Peter, ele dá uma sacaneada no Jimmy, ele fala que o Jimmy gostava de sair com as fãs, mas que o Jimmy não fazia distinção não, cara. Que era gorda, magra, alta, baixa, que ele, que aparecesse pela frente dele e que ele ia... Passar o ar. É, e é o seguinte, e o Peter Cris dá uma sacaneada, ele fala que o Jimmy era um porco, que o Jimmy não tomava banho não, cara, que o Jimmy, do jeito que ele estava, se pintasse uma menina lá, que ele não tinha nem a decência de tomar um banho, que ele... Aí ele falava assim, cara, e ele não tinha o menor critério, cara, ele pegava as mulheres assim, absurdas, só faltava a mulher ter barba, cara. Ah, mas ele não tinha critério nem com ele mesmo, né, então... Qualquer coisa estava valendo. Ô, Mário. A letra de atração dele pode ser diferente. Olha, A World Without Heroes também vou mencionar, porque minha música favorita é do The Elder, que é um álbum que todo mundo odeia, eu acho genial. É, a galera torce mesmo o nariz pro The Elder, eu sou um. Essa música é maravilhosa. Ô, Mário, olha só, eu quero te fazer uma pergunta, além da... além da... das suas faixas favoritas, que eu quero saber, eu quero te perguntar o seguinte, você... é... você acha que, tecnicamente, o Paul Stanley estava no seu auge vocal naquela ocasião, lá em 1995? Cara, sensacional, tá cantando muito. Com certeza, eu tive muito preparo ali, e... pra mim, foi o auge. Eu também acho, cara. O bicho tava cantando demais. Agora, fala aí pra gente, quais são as suas faixas favoritas aí, você gostou aí de alguma versão em especial? Cara, eu gosto muito da... da Steel Love, que ele arrebenta. Eu gosto muito da Going Blind, é... diferente, né, o Dini cantando, uma coisa mais suave, eu gosto muito do arranjo. É Domino também, Everytime, de tanto ouvir, I Still Love, como eu já mencionei anteriormente, e... A Nothing To Loose, também acho muito divertido. Ó, vocês querem saber quais são as minhas faixas favoritas? Sim, claro. Eu gosto do disco todo, né, cara? Mas... é... eu acho que I Still Love ficou sensacional também. É... É... Eu gosto muito de Sure Know Something, ficou muito bom também. É, ficou muito bom. Everytime I Look At You, também acho essa faixa sensacional, baladinha. E a Nothing To Lose, ficou fantástica ali, eles fazendo aquela... É... É... Tá? Mandar um abraço aqui para os Correios, que quebrou a minha versão. É... É... Então, é isso, galera. Então, esse aí foi... Foi aí um pouquinho do Kiss MTV Unplugged, que foi lançado em 1996. E, na minha visão, foi graças aí ao sucesso do Unplugged, que acabou ali se intensificando ali as conversas para a reunião que acabou acontecendo, sendo divulgada no ano seguinte, no mesmo ano de lançamento do Acústico, é... A turnê de reunião dos membros originais do Kiss, que aí durou por mais quatro, cinco anos, né? Depois eles... Teve a Cycle Circles Tour, depois teve a Farewell Tour. Então, tudo isso aí começou lá com MTV Unplugged. Bom, antes de encerrar o vídeo, eu quero agradecer a Mari e a Clarinha pelo bate-papo. Meninas, muito obrigado. As redes sociais da Clarinha e da Mari estão aparecendo na tela aí para você. Lembrando que o Rodsonline está no Spotify, então é só procurar lá Rodsonline Podcast. Você vai poder ouvir todos os nossos bate-papos. O Instagram também está aí na tela. Você pode seguir. Está na descrição desse vídeo também. Galera, um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.